Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com Otávio Santos, que se apresenta no Teatro São Pedro Amanhã. Também fica por dentro do seminário de aniversário de 10 anos da revista Cavalo Louco, da tribo de atuadores Oinóis Aqui Travês. Hoje, começamos com o Feira do Livro de Porto Alegre. Eu converso com a Liana Tim e com a Lenira Fleck, que lançam hoje três livros na Praça do Afanjo. Na realidade, são cinco livros, isso? Cinco livros, é. Três hoje, onde nós vamos lançar um livro de coletâneas de textos, que é a Arca dos Sentidos, e dois livros, um de texto de dramaturgia, que é o Freud e Virginia Woolf. Mostrando aqui esse livro do qual tu é organizadora, né, Liana? Vários autores famosos, ótimos, alguns que ainda estão inaugurando a publicação. Nós temos Katia Simon, temos José Udegrazia, nós temos a Lília Manfroy, nós temos o Valdomiro Manfroy e vários outros. Esse livro é o primeiro que é lançado, que é a Arca dos Sentidos, que acontece aí às 17h30 no Marx. Isso é uma mesa redonda. Isso é um bate-papo que a gente vai ter com os autores. E na sequência, aí, qual é o outro lançamento que... É o Freud e Virginia Woolf, que é um texto de dramaturgia meu e da Lenira Fleck, e que é encenado no Teatro São Pedro. E o outro é a biografia, a mini-biografia da Virginia Woolf, que a Lenira pode falar melhor. Vamos começar por esse que está aqui nas minhas mãos, que é o trabalho conjunto entre vocês duas, né? Isso. Por favor, Lenira. A gente tem, assim, o prazer de lançar mais um pocket da coleção Freud e os escritores. Nós temos 17 textos de dramaturgia já encenados. E, a cada ano, na feira, a gente tenta já fazer o lançamento de um dos pockets desse trabalho que tem sido para a gente um grande prazer, né? Que é poder criar o texto de dramaturgia, encenar e, após isso, publicar o texto, para poder dividir com o público esse momento que, para a gente, tem sido, assim, muito intenso, que é poder dar voz a esses personagens num diálogo com o Freud, né? Que tem sido, para a gente, assim, um ícone do que a gente pode pensar em termos de uma abertura, né? De, tipo assim, tentar romper com o pensamento freudiano em busca de ideias contemporâneas também e não assinar como um pensamento freudiano.